Presta atenção de amar, de mulher perfeita pra casar, hoje que vem, é pra casar Mentirosa, já casar, você é pra casar, casar, e é pra casar, é pra casar Rapaz, tá bom demais, hein? Eu só quero te perda, a minha graça, eu quero te perda Olha só quero te perda, olha só quero te perda Olha só o quérdia, olha só o quérdia, olha só o quérdia, olha só o quérdia Um, dois, três Eu vou dar dan Música 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 Música